Você sofre de má circulação, pernas e pés inchados, doloridos, pesados, cheio de varizes. Sente dormência e os pés frios, sensação de pernas pesadas, mal consegue subir a escada da sua casa. Se você sente tudo isso e não sabe como tratar, pegue o seu caderninho para anotar a receita desse creme sinergia com os três mais poderosos óleos essenciais da aromaterapia, que além de curarem para sempre a sua má circulação, também irá tratar e prevenir as varizes. E antes que você me pergunte onde comprar esse óleo essencial puro, de qualidade, testado por cromatografia e com preço acessível, eu já irei te responder que você poderá comprar no site da Harmonia Aromaterapia. E se você utilizar o cupom de desconto exclusivo do canal, ainda poderá economizar muito dinheiro. Me diz se isso é ou não é maravilhoso. Então anota aí do que você irá precisar. Como carreador, iremos utilizar um creme neutro. Pode ser esse da WNF ou da Harmony. Esse da WNF é mais completo e já contém óleos vegetais. Mas você poderá utilizar qualquer outro creme neutro que você tenha em casa. E o primeiro óleo essencial que iremos adicionar é o óleo de cipreste. De acordo com a literatura, ele é o mais poderoso para tratar a má circulação. De acordo com técnicas de aplicação, diz que o óleo de cipreste é considerado o grande descongestionante linfático, venoso e prostático. Indicado para o tratamento de edemas, que é o inchaço, nos membros inferiores. Sua ação descongestionante auxilia na purificação do organismo em relação aos líquidos circulantes. Esse óleo deve ser selecionado para os tratamentos de má circulação e de intoxicações decorrentes da má circulação. Sendo ótimo para massagens tônicas e estimulantes. Por isso, ele será poderoso para curar de vez a má circulação. E caso você queira conhecer todas as maravilhas que ele poderá te proporcionar, basta assistir esse vídeo aqui. O segundo óleo que iremos adicionar é o de petioli. Ele irá potencializar a ação do cipreste. É um óleo essencial com propriedades flebotônicas, que protege contra a formação de novas varizes. Ajuda a eliminar toxinas alojadas no sistema linfático, melhora a circulação e fortalece os vasos. Ótimo para a saúde de pernas de idosos e de pessoas com problemas vasculares. Nos pés, ajuda a recompor o tecido e trata os ressecamentos, as rachaduras e frieiras. Devolvendo aos pés um aspecto de saúde, maciez e integridade. Isso significa que ele irá potencializar a ação descongestionante do cipreste. E ainda irá fortalecer os vasos e veias, tratando e prevenindo a formação de novas varizes. E além de tudo isso, irá regenerar, recuperar a pele seca e rachada dos pés. É por isso que nesse vídeo aqui, nós falamos que ele vale ouro para a beleza. Ele proporciona essas maravilhas e muito mais. Eu tenho certeza que você irá se surpreender. Vou deixar aqui no card e na descrição para você assistir a seguir. E o terceiro e último óleo essencial que iremos adicionar é o óleo de limão siciliano. Ele é poderoso para a má circulação. Porque além dele ser fluidificante e sanguíneo, sua função no organismo é similar à vitamina P. Atuando sobre a microcirculação, melhorando a permeabilidade dos vasos capilares. E aumentando a sua resistência. Auxilia na prevenção da hipertensão e diabetes. É fluidificante e sanguíneo. Lipolítico. Atua na queima de gorduras. Já de acordo com o Daniele Festi, na Fonte da Juventude. Também indicado para problemas metabólicos. Excesso de gordura no sangue. Hipertensão arterial. Obesidade. Também atua na prevenção de aterosclerose. Que é o acúmulo de gordura na parede dos vasos. Que também é uma das causas da má circulação. É por isso que ele será indispensável no nosso creme sinergia. Porque além dele ativar a circulação. Fluidificar o sangue venoso. Aumentar a permeabilidade. Fortalecer. Eliminar toxinas. Solver as gorduras. Ele também irá ajudar a tratar as veias entupidas. Me diz se isso é ou não é maravilhoso. E caso você queira conhecer todas as maravilhas que ele poderá te proporcionar. Basta assistir esse vídeo aqui. Mas presta atenção aqui. Se você for utilizar esse que é prensado a frio. Ele contém furano com marinas. Significa que você não pode utilizá-lo durante o dia. Irá utilizá-lo somente a noite. Porque se você usar e se expor ao sol. Poderá manchar a sua pele. Por isso que eu recomendo que você utilize o limão siciliano LFC. Que é livre de furano com marinas. É o óleo essencial de limão siciliano. Destilado por arraste a vapor. E agora basta você misturar. E utilizar de manhã e a noite. Após o banho. Você irá aplicar nas pernas e nos pés. Em movimentos para cima. No sentido do coração. Para estimular esse sistema linfático. E eliminar todo esse inchaço. Irá deitar na cama. E colocar as pernas para cima. Por pelo menos 10 a 15 minutos. Após esses 15 minutos. Provavelmente você sentirá uma sensação incrível de pernas leves. Usa. E não esquece de voltar aqui no canal para compartilhar os seus resultados. Então aproveita. Já se inscreve no canal. Ative as notificações. E logicamente compartilha com todos os seus contatos do WhatsApp. Se está ajudando você. Irá ajudar outras pessoas também. Como eu sei que você quer aprender mais. Vou deixar para você assistir agora. Esse vídeo sobre o óleo essencial de cipreste. Telemão Siciliano. E também de Petrioli. Eu tenho certeza que você irá amar também. Muito obrigada por ter assistido. Um beijo. E até o próximo.